Pobre cabaleão aterroriza a região pantanosa! Leiam tudo no clarim! Homem cabaleão! Puxa, como eu gostaria de enfrentar um sujeito desses! Mas como é que eu vou poder ir até lá? O problema, como sempre, é dinheiro. Leiam o clarim! O clarim, é isso? Ridículo! O que faz um guri como você pensar que poderá ao menos chegar perto do camaleão? Mas senhor Jaime, suponha que o Pedro consiga as fotos do camaleão. Esse garoto? Nem tem chance. Espere, pense só na circulação. Oh, já posso até ver. Jota Jonas Jaime, o destemido editor do clarim, empreende a nação com as primeiras fotografias do notório homem camaleão. Pedro, eu sinto melhor. Doutor Curtis Gunn, laboratório de pesquisas em Haptees. Bem, como eu sempre digo, a primeira coisa a fazer para enfrentar um camaleão é consultar um entendido. Homem lagarto aterroriza os pátanos da Flórida! Leia a notícia no Daily Mago! Homem lagarto, minha nossa, como eu gostaria de encontrar um tipo desses! Mas como é que eu vou chegar até a Flórida? É sempre o mesmo problema, dinheiro! Comprem aqui o seu jornal! Ah, sim, o jornal! É isso! Até mesmo o Jameson soltará dinheiro por um puro jornalista! Ridículo! Por que acha que um garoto como você iria conseguir sequer se aproximar do Homem lagarto? Pastor Jameson, e se o Peter conseguir tirar umas fotos do Homem lagarto? Peter Parker? Ha! Não tem chance! Espere! Pense na sua circulação! Eu já posso ver! J. Jonah Jameson, destemido editor do Dale Bogle, espanta a nação publicando a primeira foto do famoso Homem lagarto! Hum... Parker pensando melhor! Doutor Custis Connors, Laboratório de Pesquisas de Répteis Eu sempre acho que o primeiro passo para saber enfrentar um lagarto é pedir conselho a uma autoridade E o seu jornal? Ah sim, o jornal, é isso Até mesmo Jameson soltará dinheiro por um puro jornalista Ridículo! Por que acha que um garoto como você iria conseguir sequer se aproximar do Homem Lagarto? Ah Sr. Jameson, e se o Peter conseguir tirar umas fotos do Homem Lagarto? Peter Parker? Ha! Não tem chance Espera Homem camaleão aterroriza a região pantanosa Leiam tudo no clarim Homem camaleão, puxa como eu gostaria de enfrentar um sujeito desses Mas como é que eu vou poder ir até lá? O problema como sempre é dinheiro Leiam o clarim O clarim é isso? Ridículo! O que faz um guri como você pensar que poderá ao menos chegar perto do camaleão? Mas Sr. Jameson, suponha que o Pedro consiga as fotos do camaleão Esse garoto? Ha! Nem tem chance Espere! Pinte só na circulação Oh, já posso até ver J. Jonas Jaime O destemido editor do clarim Onde o clarim prende a nação Com as primeiras fotografias do notório homem em ca... Doutor Kurt Scanlon Laboratório de pesquisas em Haptei Bem, como eu sempre digo A primeira coisa a fazer para enfrentar um camaleão É consultar um entendido Homem lagarto aterroriza os pantanos da Flórida Leia a notícia no Daily Bongo Homem lagarto, minha nossa Como eu gostaria de encontrar um tipo desses Mas como é que eu vou chegar até a Flórida? É sempre o mesmo problema Dinheiro! Comprem aqui! Manião Pedro, pensando melhor Ah 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 Ah